Boa noite a todos, boa noite presidente, aos colegas de mesa aqui. Eu quero agradecer essa oportunidade, esse convite tão gentil que foi feito por vocês, para que eu possa falar um pouquinho aqui da defesa do consumidor, de algumas alternativas muito legais que o Procon Paraná oferece para o cidadão, porque além de tudo, e muito mais do que tudo, nós somos aqui cidadãos, consumidores, consumimos todos os dias e nem sempre encontramos possibilidade para exercer os nossos direitos de uma forma fácil. Então eu trouxe uma novidade bem bacana, que eu espero que vocês usem, que vocês compartilhem, que vocês falem para os seus amigos, para os seus familiares. Bem, só contando um pouquinho da minha história e da história do Procon, eu trabalho no Procon, eu também sou velhinha já, presidente, eu trabalho no Procon já há muitos anos, desde 1991, eu já não faço mais a conta, porque ela já está quase nos três dígitos, né? Então eu evito fazer essa conta para não ficar muito ruim o negócio. Eu trabalho, eu sou funcionária pública, sou servidora pública desde 1981, e em 1991 eu fui convidada para trabalhar no Procon. A minha história com o Procon, como eu imagino que a história de vocês, com o trabalho de vocês, seja uma história de amor. Amor ao serviço público e amor ao servir, ao poder servir ao próximo. Foi um acaso, eu sou pedagoga, e depois eu fiz direito, sou advogada também, e eu fui trabalhar no Procon para montar um treinamento. E lá fiquei desde 1991. Desde 2011 me foi dada a oportunidade de ser diretora do Procon, que é uma experiência fabulosa, uma experiência super bacana, desafiadora, todos os dias desafiadora. Eu trago para vocês um abraço do secretário da Justiça, Elias Gandur Tomé. Hoje de manhã eu liguei para ele e falei, olha, hoje é noite eu vou no sindicato, ele, por favor, leve um abraço meu para as pessoas, para os colegas, para os amigos lá do sindicato. O Procon Paraná... Oi? Ah, sim, vou retribuir, com certeza. O Procon Paraná, ele existe, ele tem quase a mesma idade do Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor tem 27 anos de existência. É uma lei, de todos nós, é uma lei de todos os dias, porque todos os dias nós somos consumidores. A questão, gente, é como é que a gente exerce os nossos direitos. Aqui eu faço uma pergunta para vocês, eu vou ser corajosa de fazer essa pergunta agora, presidente. Alguém aqui já foi fazer uma reclamação no Procon? Meu Deus do céu, olha aí! Digam para mim que vocês foram bem atendidos, por favor. Pois é, esse é o nosso desafio. Nós somos um Procon estadual, o Procon Paraná é um Procon estadual, e nós temos no Paraná cerca de 60 Procons. Vocês todos são de Curitiba? Curitiba é região. Curitiba é região. Nós temos 399 municípios no Paraná e apenas 60 Procons. É um número pequeno de Procons, porque há alguma resistência dos dirigentes municipais na criação dos Procons. Não, mas veja o comércio local, mas o problema do consumidor, como é o problema de vocês, não é o comércio local. O problema são os grandes ofensores. Quer ver? Quem aqui já teve o problema com uma operadora de telefonia? Não adianta. Operadora de telefonia é o calo do consumidor. Mesmo quem não tem problema com a operadora de telefonia, fala mal de operadora de telefonia. Você não pode, você não pode ter tido, mas você conhece alguém que teve. Eu vou dar um dado para vocês aqui, que é um dado muito curioso. As operadoras de telefonia, de fato, elas são os grandes ofensores responsáveis pelo maior número de reclamações nos Procons. Mas, curiosamente, elas são as empresas que mais resolvem. O índice de resolutividade é um índice bastante significativo. Em alguma medida, em muitos momentos da minha vida profissional, eu me sinto uma dona de casa. Dona de casa, meninas, me ajudem. E os donos de casa aqui também. Nós fazemos todo dia a mesma coisa. Limpa, cozinha, lava. No outro dia, limpa, cozinha, lava. É um trabalho complicado. E muitas vezes, em relação a esses grandes ofensores, que são as operadoras de telefonia, é sempre a mesma coisa. É o vintão do crédito que sumiu, não é isso? Você bota lá vintão, no outro dia não tem. Você vai fazer uma ligação na emergência, seu saldo é insuficiente para fazer essa chamada. Não é isso? É a dúvida sobre cobrança, é o telefone que não pega. Pois é. Esse é o dia a dia do consumidor. E muitas vezes, e aí vem a nossa preocupação, os consumidores deixam de reclamar. Porque é difícil reclamar. Vocês me disseram que foram ao PROCON. Possivelmente em momentos diferentes. Talvez alguns nesse ano, outros nos anos passados, enfim. Mas reclamar não é fácil. Você tem que dispor de um tempo. Vocês podem sair do trabalho de vocês para reclamar? Você não vai chegar para o chefe e vai dizer, olha, hoje eu não venho, porque eu preciso fazer uma reclamação. Não funciona assim. A vida não dá. Não é, não dá. E a gente acaba não reclamando. Aí eu pergunto para vocês. Todos vocês têm um telefone celular, sim ou não? Sim. Possivelmente a maioria de vocês tem um smartphone, certo? Sim. A maioria. Eu disse a maioria. Tem o cara ali que é escrito liberdade, ele diz que não tem. Ele não se rendeu à tecnologia ainda. Tem, 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 tem. E tem o WhatsApp baixado, tem o Facebook baixado, tem o Instagram baixado. Pois é. E tem também a possibilidade de reclamar pela internet. Como é que funciona a vida? Nós temos um tipo de consumidor, pessoal, que é aquele consumidor que não vai ao Procon. Ele não tem tempo, ele acha que não vale a pena. Ele vai gastar de ônibus, por exemplo. Eu falei do exemplo do Trintão, presidente. É um exemplo que é o nosso dia a dia. Ele vai gastar 10 de ônibus. Ele não vai reclamar. E tem um outro aspecto que é muito relevante também. E aqui eu me incluo, incluo o senhor também, na cara de pau. Que é o seguinte. Vocês reclamam sempre que vocês têm um problema? Sim ou não? A gente vai deixando para amanhã, para amanhã, para amanhã. E acaba não reclamando. O que torna a vida do fornecedor muito confortável. Claro. Pouca gente reclama. Os que reclamam, de alguma forma, recebem algum tipo de compensação. Mas não vale a pena mudar processo. Eu vou contar um caso para vocês. Eu gosto de caso, porque o caso é sempre... Para vocês verem como é o meu dia a dia, como é a vida do consumidor, como é a vida de vocês em algum momento. Então, a gente recebeu uma reclamação de uma mulher. Mulheres reclamam mais do que os homens. Qual é a novidade? Não. Não, não. Calma. Você já sabe. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Escutem. Não sejam preconceitosos. As mulheres, elas reclamam mais do que os homens, porque elas são mais cuidadosas. Elas são minuciosas. E elas exercem a cidadania muito mais do que vocês que deram risada aqui. É. É. A mulherada é a guerrida. A mulherada vai atrás dos seus direitos, sim. Elas cuidam além de tudo. Elas, nós, cuidamos além de tudo ainda. Das finanças da casa. Do orçamento da casa. Não deixando aquele dinheiro, pessoal, que é ganho com dificuldade por todo mundo e pelo ralo. Pois é. E nós recebemos, então, uma reclamação de uma mulher. E essa mulher reclamava, então, que ela havia comprado um chip para um telefone celular. De uma determinada operadora que não veio ao caso. E esse chip, por um motivo, qualquer pifou. Não funcionava e tal. Ela fez o que a maioria dos consumidores faz. Pelo menos 80%. Que, diferentemente do que todo mundo imagina, primeiro o consumidor reclama com a empresa. Os consumidores não vão ao PROCON ou não vão para a justiça. Eles vão primeiro reclamar na empresa. Só que as empresas, e aí eu falo para vocês, porque vocês trabalham em empresas. Vocês produzem o que a gente compra, o que a gente consome. Não é isso? O produto que nós consumimos, o serviço que nós consumimos, é produzido pelas mãos de vocês. O que acontece? O que é muito legal. Por isso que eu aceitei esse convite, inclusive, de vir aqui falar com vocês. Porque vocês são muito importantes para nós, consumidores. O que acontece? Esse chip, então, não funcionava. Ela entrou em contato com a empresa, a empresa não resolveu. Quanto que custa um chip, pessoal? Dez anos se custar. Custou caro, dezão. Cinco. Cinco, não compra. Pois é. Ela teve que ir ao PROCON. Cidadã, aguerrida, lutadora pelos seus direitos, fez a coisa certa. A empresa deu uma resposta. Que resposta foi essa, presidente? Resposta que possivelmente tenha sido analisada ou checada por um advogado, porque os advogados, eles são, eles dão um script, para os atendimentos responderem. Tem algum advogado aqui? Então eu posso falar mal, porque eu sou advogada com tranquilidade. Você. E aí, a resposta veio nos seguintes termos, advogado. Não, nós vamos resolver imediatamente. Nós vamos resolver o problema. Vamos trocar o chip em até 40 dias úteis. Eu não sei vocês. Mas, tira um rima, não tira o telefone celular. Gente, alguém fica 40 dias esperando um chip? Não. O que essa consumidora fez? Pegou essa resposta, porque além de tudo, a resposta ainda veio por escrito. Veja que coisa. É que nem carta de amor. Se você for ler as cartas de amor que você escreveu há 10 anos atrás, não, não é. É vergonhoso. Não é. É ridículo. Fale de amor, mas só fala, meu filho. Se é escrever, você vai ler 20 anos depois. Eu falo, meu Deus do céu. Como é que eu escrevi um negócio desse? Eu fiz e falei esse horror aqui. Pois é. Então, ela tinha um documento, vejam bem, que é isso. Hoje, as relações entre consumidores e fornecedores são tão complexas que o fio do bigode, a palavra, já não vale tanto quanto vale o documento. E essa consumidora, então, obviamente, desgostosa com aquela resposta absurda, não aceitou esse prazo, que é um prazo impossível, um ser humano aceitar um prazo desse. E o processo, então, teve o seu encaminhamento no PROCON. Sempre que há uma reclamação no PROCON, é claro que nós devemos respeitar o devido processo legal, a ampla defesa, o contraditório, até chegar à aplicação de sanção. A multa mínima que é aplicada para um fornecedor que descumpre uma norma do Código de Defesa do Consumidor é de R$ 600,00, a multa mínima. Quanto que era o chip mesmo? R$ 5,00. R$ 5,00. Você falou R$ 5,00. Então, diminui. Nós temos aí R$ 595,00 de prejuízo, né? Óbvio. Porque empresa trabalha por dinheiro. Não tem nenhum problema. Nós trabalhamos por cidadania. Então, bota na planilha. Escuta. O que aconteceu? Essa consumidora, então, com este documento, o processo no PROCON, teve o seu encaminhamento, essa empresa vai ser multada. Como é uma empresa reincidente, essa multa não vai ser de R$ 600,00. Vai ser muito mais do que isso. Mas tem um outro aspecto aí, que é um aspecto relevante. Por quê? Porque para fazer a defesa, tem um custo. Para mandar o funcionário lá numa audiência, tem um custo. Então, esses R$ 600,00 já virou muito mais do que isso. Essa consumidora vai para o Juizado Especial. Ela vai ganhar alguma coisa no Juizado Especial? Vai. Porque ela vai pedir o quê? Além dos R$ 5,00 do chip, ela vai pedir uma indenização por danos morais. Por quê? Por causa da desídia. Por causa do descaso. É isso. O que acontece? Acontece que os fornecedores, muitas vezes, são muito, mas muito incompetentes. Porque eu não imagino que uma empresa... Vamos lá. Imaginem 100% numa determinada situação. Um pedaço desse 100% é lesar, porque no Brasil é fácil lesar. Por quê? Porque o consumidor não reclama. Vocês me confirmaram aqui. Eu não reclamo. Sempre que eu tenho direito. Não é? E outra parte é porque são incompetentes. O que você espera? Eu vou te chamar de Sérgio. Sérgio, pega uma motocicleta, bota um motoboy em cima, manda entregar um chip para essa pessoa e resolve o problema. Porque tem um outro custo aí, que é o impacto reputacional. Não é isso? É a reputação. Porque o consumidor de hoje, e aí eu estou falando de vocês, vocês estão no tempo livre de vocês, possivelmente conectados. Estão ou não estão? Uns mais, outros menos. Não é isso? Tem uma página no Facebook que chama Não Recomendo em Curitiba. Já viram falar dessa página? Menino, aparece um negócio ali, os caras arregaçam. É impressionante. Porque o ser humano é assim. O ser humano é isso aí. Aparece o troço, viraliza. Achei um cabelo na pizza. Meu, 495 comentários. 200 mil compartilhamentos, porque as redes sociais são poderosas. Eu mesma fui vítima recentemente. Eu não sei se vocês chegaram a saber disso. de uma história, de uma acusação de que minhas roupas pareciam um pijama. Viralizou. Virou moda. Essa é a esperança. Na verdade, eu ouvi dois episódios. O primeiro episódio foi em julho do ano passado. Era frio. Eu vou contar a história para vocês aqui. Me disseram que eu tenho tempo, eu posso falar. O senhor assistiu, né? Nesse dia, de fato, minha roupa estava um pouco fora do normal. Do meu normal, não do normal de vocês. Parecia um pijama, um troço. Tinha listra, xadrez, tinha tudo um pouco. E o troço viralizou e tal. E eu falei, bom, eu posso responder. E aí eu uso o raciocínio de como as empresas reagem aos consumidores. A pior resposta que se dá é a resposta que você dá com o fígado. Você não pode responder com o fígado. O senhor é casado? Como é seu nome? Nelson. Nelson. O Nelson, né? O cara já botou a banca aqui. Meu nome é Nelson. Então vamos lá, Nelson. Nelson é casado. Fernanda é sua senhora. Pois então. Olha aí. Daí já pensou, você não é Fernanda? Deus me livre. Não, eu queria que ele não pudesse falar assim. Fernanda, o Nelson ele queria que eu falasse. O Nelson tem o tipo do cara que no telefone celular ele bota, as amigas dele, ele bota com o nome de homem. Não é? Você pega o telefone do Nelson, o Nelson é Carolina, Manoel, Manoel, Jéssico, é tudo assim. Mas voltando a Nelson aqui. Nelson, quando briga com Fernanda, pelo amor de Deus, a pior das, ô Nelson, escute aqui, a pior das atitudes de Nelson é responder com o fígado para Fernanda. Ela vai te detonar. Assim como os fornecedores, quando recebem algumas reclamações, respondem com o fígado. assim como naquele episódio do pijama, eu poderia ter respondido com o fígado. O que é responder com o fígado? Vocês não têm nada a ver com a minha roupa, eu me visto do jeito que eu quiser. Ponto final. Eu optei por não responder com o fígado. Eu optei por responder fazendo a menção a um serviço que o PROCON presta. Eu sei que a minha roupa é estranha para a maioria das pessoas. Eu pago o preço por isso. Então não adianta responder com o fígado. Vai ficar revoltadinha. Você veste desse jeito e vai ficar revoltadinha. Não dá. O que eu estou dizendo para vocês? Eu estou dizendo que o mercado brasileiro, em muitas situações, não sabe como lidar com as reclamações dos consumidores. Às vezes a gente tem que puxar muito pela razão do cara, dizer assim, mas veja, reconsidere. Reconsidere. Vou contar um outro caso. Hoje mesmo atendi um consumidor que contratou de novo telefonia. Então ele contratou lá um combo de acesso à internet, TV por assinatura, telefone, e não havia informação, pelo menos como deveria haver, e aqui eu dou uma dica para vocês. A informação para o consumidor ela sempre tem que ser clara, tem que ser ostensiva. Não adianta informar de qualquer jeito. Vou já dar um exemplo. E esse consumidor então contratou, teve alguns problemas e buscou a rescisão do contrato, Sérgio. 800 pau de multa. O cara endoidou, né? Óbvio. Fica louco. E aí nós entramos em contato com a empresa e falou, olha, a informação não foi dada. Não, mas a informação está no site. Eu falei, deixa eu te explicar, meu filho. O cara está contratando o serviço. Para acessar a internet. Então não adianta estar no site. Adianta estar no site? Não. É aquela história do restaurante. Eu não sei se já aconteceu isso com você. Deve você dizer, cara, você vai, você passa ali na, sei lá, na Avenida das Torres ali, vê lá. Rodízio a 29,90. Você entra, né? Come, faz a conta, porque a gente é assim, o salário é pequeno, né? Faz a conta, bota lá mais os dois refrigerantes, dezão cada um, um absurdo. Deu lá trintinha, sei lá, 40 reais, você vai com os quarentão e vai comer até morrer. Aí você vai pagar a conta. Tá 250, não é o mundo, né? Não, mas é 29,90, só segunda, não é assim? Hoje é sábado, meu filho. De sexta-feira, 150. Pois é. Acontece isso? Ou então, mulheres, aquela história assim, porque a gente, lamentavelmente, e o fornecedor usa muito isso para prejudicar o consumidor e nós caímos. Ofertar lá, sabe aquela bolsa? A Fernanda, a Fernanda gosta de bolsa? Bolsa. Não, não sou a Fernanda. Sapato e bolsa, meu filho, não adianta. Pronto. Tá lá a bolsa, sem pila, não é isso? Pois é. Mas aí, como é que a oferta é feita? Seis vezes de, deu 33,90, enorme. Seis vezes é desse tamanhinho. Não é assim? Mas daí já baixou, acabou com o queredor, né? Quando baixa, acabou com o queredor, se não comprar o troço, ele não sobe. Não adianta. A vida é essa. Não tem. A gente cai nessas ou não cai? Cai. São artifícios que o fornecedor utiliza para enganar o consumidor. E como a gente cai nisso? Lamentavelmente, a gente cai nisso. E o pior, nós não reclamamos. A pãe, será que é mais cara? Não, a gente leva muito prejuízo sem perceber. Não é assim a vida? Então, voltando aqui. E o consumidor, nesses 27 anos de código de defesa do consumidor, ele passou a se comportar de uma forma diferente. Eu falei para vocês das redes sociais. Hoje, um consumidor que tem uma experiência negativa, o que ele faz? O são do céu. Não é isso? Você não sabe o que me aconteceu. Não é isso? Ele vai comentar com os amigos, ele vai comentar nas redes sociais. O cara faz uma postagem lá. Várias postagens. E pode detonar uma empresa. Falei para vocês agora há pouco. Às vezes com razão, às vezes sem razão. Mas, enfim, o consumidor, ele tem nas redes sociais, na internet, ele ganhou voz, o que é muito positivo. O que é muito legal. Por quê? Neste momento, nós estamos, acho que horas são agora, às 19 horas e 42 minutos, tem alguém de alguma empresa olhando o que é que o consumidor está falando sobre essa empresa. É assim. Por conta da reputação. Determinadas situações viram verdadeiros escândalos e podem levar uma empresa à bancarrota, como dizia minha mãe. É isso. mas é necessário, é positivo que o consumidor possa se manifestar. Claro que é positivo, gente, super positivo. Vou contar um caso que aconteceu comigo, Sérgio. Você gosta de Coca-Cola? Não é possível que a pessoa diga não gosto de Coca-Cola. Não existe isso. E aí eu fui no macro, sabe o macro? Comprei Coca-Cola. Eu deixei de fazer uma coisa que eu falo para todo mundo fazer. Que eu aposto com vocês que vocês não fazem, que é conferir prazo de validade. Vocês conferem prazo de validade de presunto, queijo, o que mais? Carne. Macarrão. Feijão. Você tem cara de chato, meu, você deve conferir. É você mesmo. É o senhor aí, liberdade. Esse cara é o cara que dá barraco dentro da loja. É ou não é? Aí, conheço, meu, de longe. Só de olhar eu conheço o Barraquento. Fiasquento, sabe o Fiasquento? Gente, não é? gente, ele tem o biotipo do Barraquento. Vamos lá. Vamos lá. É brincadeira isso aí. É que eu sou... É verdade? A voz do povo é a voz dele. Deixa eu contar pra vocês a minha saga com a Coca-Cola. Aí, o que aconteceu? Eu fui, comprei lá, não olhei o prazo de validade. Mas ela estava dentro da prazo de validade. Só que venceria rápido. E eu não sei cozinhar. Eu sou cozinheira de YouTube. Eu olho lá a receita e vou copiando. Às vezes dá certo, às vezes não dá certo. Aí eu fiz uma comida lá e fui pegar a Coca-Cola, Sérgio. Esperando que houvesse aquele... Fez... Não é possível. Acabou. Acabou a comida. Ficou uma porcaria. Enfim, Coca-Cola. Acabou, né? Não é legal. Aí eu fiquei tão brava. Falei, não, não é possível. Levantei da mesa. Onde é que eu fui? Não. Sabe por que que eu não... Deixa eu falar. Foi legal o que você perguntou. Eu evito, só quando é muito... Uma situação que eu não consigo resolver, que eu abro uma reclamação no PROCON e entro na fila igual a todo mundo. Porque eu não quero ninguém dizendo que eu estou usando o PROCON para benefício próprio. Não admito que ninguém faça isso. É! 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 Aí o que aconteceu? Fui no site da Coca-Cola e mandei uma mensagem no site dizendo, olha, a Coca-Cola estava dentro do prazo de validar, faltava três dias para vencer. Meu, falta três dias para vencer? É! Não é? Até vencer tem que fazer. E no Facebook do Macro, no inbox, eu fiz uma... Mandei uma mensagem. No outro dia, Nelson, estava lá a resposta do Macro, a senhora pode vir aqui, nós vamos trocar. Beleza. A Coca-Cola me levou duas semanas para resolver. Duas semanas é um tempo que nenhum consumidor espera. E aqui eu estou dizendo outra coisa para vocês em relação ao comportamento do consumidor. O que o consumidor de hoje quer? Respostas agora. Se engana aquele que acha que o consumidor quer tirar vantagem. Não é verdade. Que o consumidor quer ganhar dinheiro. Não é verdade. O consumidor quer única e exclusivamente a solução da sua reclamação. E eu fico perguntando onde é que estão as cabeças dentro das empresas. Aquela cabeça que diz nós vamos trocar em 40 dias úteis. Não é possível. Esse tipo de resposta não se sustenta para o consumidor. Concordam? Então vamos botar uma outra situação. Você comprou uma geladeira, Nelson. E essa geladeira, por um motivo qualquer, tem um pequeno problema. Ela funciona, mas tem uma rachada, portinha, sei lá, qualquer coisa que não inviabiliza necessariamente seu uso. vocês sabem quanto é o custo para entregar uma geladeira dependendo de onde o consumidor mora. Nós estamos onde? Nós estamos no Sul, maravilha. Mas esse país, gente, tem lugares onde não se chega de carro, não se chega de ônibus, você tem que ir de barco, tem que levar, sei lá, na mão quase. Quanto é o custo para fazer uma geladeira chegar no Nordeste, uma geladeira que é produzida no Sul? Aí, o que as empresas fazem? Elas não solucionam o problema dentro do prazo que a lei determina, que é de até 30 dias, porque o consumidor, ele tem uma falsa impressão. A gente compra um produto, especialmente se for um produto caro, e esse produto der um problema, a gente acha que tem direito a troca imediatamente, não é isso? E não é. A lei estabelece o prazo de até 30 dias para o fornecedor resolver. É uma regra que frustra, mas ela é adequada ao mercado brasileiro. Então, o cara vai lá e compra uma TV de 55 polegadas para assistir os jogos da Copa. Não é isso? Não funciona a TV. Ele tem direito a troca imediata do produto? Não, não tem. Vai ter que levar para a assistência técnica. Se a assistência técnica não resolver em até 30 dias, aí sim ele tem direito a troca do produto ou a devolução do dinheiro. Mas onde eu quero chegar? Vamos lá. Qual que é o custo de levar essa geladeira, trazer essa geladeira lá do Nordeste? Não precisa nem do Nordeste, não é o interior do Paraná. Mandar outra geladeira. Quem que paga esse custo? Nós, consumidores. Não é isso? Não seria muito mais inteligente falar assim, eu não sou, a gente não tem como trocar em até 30 dias a portinha que está quebrada. Mas nós oferecemos para o senhor um micro-ondas, se o senhor esperar mais 30 dias. não é uma baita de uma solução? É ou não é? Claro que é. Oi? O cara é engraçadão, né? O cara fica assim, ele não está nem olhando para mim, ele está lá no telefone. Daí ele solta uma. Provocador. Deixa. 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 A batata está assando, meu filho. Não é isso? Vamos voltar à história da Coca-Cola. Coca-Cola levou duas semanas para me responder, daí me ligaram lá umas duas vezes. Olha, por pouco que eu não migrei para Pepsi, mas é que a Pepsi é tão ruim, meu, que é difícil você encarar a Pepsi, né? A Pepsi não... não vai, né? Não tem condições, né? Não tem... Enfim. O que o consumidor espera? Cara, porque eu não estou falando de um refrigerante, eu estou falando da Coca-Cola. Lembram, o Nelson vai lembrar aqui, como é o nome do senhor, o Barbudinho? Pedro. Não, você mesmo que estava dando uma de engraçado aí agora há pouco. Como é que é o nome dele? Pedro. O Pedro que já não é nenhum menino, né? Já tem aí uns... Virou o quê? Uns cinco motores, já? Oi? Tá bem, hein, Pedro? Parece mais, viu, Pedro? Vou ter que confessar aqui. Parece mais. Pedro, deixa eu te falar, bonito é esse cara aqui, ó. Esse aqui é o hipster, o cara bonitão, cheiro... Pedro. Você já passou até o tempo, meu filho. Mas vamos voltar aqui. O que eu estou falando em termos de expectativa do consumidor? Quando eu falo em Coca-Cola, eu estou falando em muito mais do que um refrigerante. Eu estou falando de uma Coca-Cola. A gente não diz, o cara é uma Coca-Cola, né? É uma Pepsi, e olha aqui. Aqui, ó, Coca-Cola. Não é isso? É ou não é? Você me provocou, né, meu? Oi? Melhor que Fanta, é verdade. Mas vamos lá. Você entendeu o que eu estou falando? Lembra da Brastempe? É isso que eu queria dizer. A gente comparava coisa boa. Nossa, é uma Brastempe. É isso, porque a gente tem uma expectativa em relação à marca, em relação ao atendimento. Não é isso? Você compra um fogão Brastempe que você acha que está comprando algo de qualidade. Os homens aqui, você compra um carro Volkswagen, não sei, vou chutar, porque é sinônimo de qualidade. é? Olha aí. Meia boca. Pessoal da Volks ali. Aí você comprava um... Lembra que comprava Fiat há 20 anos atrás? Meu Deus do céu. Volkswagen? Olha aí. Mas é, tem isso, né? Tem isso. Tem essa questão da expectativa que a gente tem em relação ao atendimento. Você não espera que uma marca como a Coca-Cola vai te deixar no vácuo durante duas semanas. não é isso? É claro que eu não fiz uma reclamação no aberto, no Facebook, porque também não é assim. Eu acho que a gente tem que também ter responsabilidade, né? Tem que deixar outra pessoa se manifestar e foi isso que eu fiz. Reclamei no macro, resolvi e tal. A Coca-Cola duas semanas depois me respondeu. Horrível, péssimo, fiquei com uma péssima impressão do atendimento deles. Continuo tomando Coca, mas com uma péssima impressão do atendimento. Porque o comportamento do consumidor mudou. O consumidor quer respostas agora. E ele quer, ele não quer falar com ninguém. Ele quer mandar uma mensagem num e-mail, num aplicativo e quer um retorno. Não é isso? Fala, eu não quero que eu diga que eu sou linda, eu não quero nada, eu só quero que eu resolva o meu problema. E é isso, gente. Eu sou chão de fábrica, eu trabalho com consumidor. Eu não fico numa salinha esperando o tempo passar. eu sei o que é o atendimento, eu sei o que é a reclamação, eu sei o que é o sofrimento do cidadão que não encontra um gerente, né? Ah, mas você quer ver? Você vai numa loja em varejo físico, compra um produto, o que acontece? Dá problema? Você vai falar com o gerente. Você chega lá, eu quero falar com o gerente. O que o gerente diz? Ah, eu só vendi. Não é isso? Só vendi. Pois é, mas o fato de você ter vendido traz tanto a tua responsabilidade quanto aquele que fabricou. Então a gente não pode aceitar respostas. Ah, vá procurar seus direitos. Já viu isso? Vá procurar os seus direitos. Vou dar outra dica pra vocês. Então vamos fazer o seguinte, se acontecer isso com vocês num estabelecimento, todos os estabelecimentos são obrigados a ter um exemplar do código do consumidor. Então sempre que alguém vier boquejar com você, Nelson, se o cara vier com uma respostinha meio mal criada, você diz, o exemplar do código do consumidor, por favor. Pronto, o cara já começa a tremer, né? Porque já fala, puta merda, né? Cadê o exemplar do código do consumidor que eu não tenho? Tem um aplicativo super legal que vocês podem baixar que se chama Agora é Lei no Paraná. Agora é Lei no Paraná. É bem legal que tem toda a legislação de consumidor. Porque às vezes a gente acha que, não sei, se você ouvir falar que tem uma lei, não é isso? Você procura lá, uma hora você já saca o seu telefone celular e põe na cara do cara. Diz assim, tá aqui, ó. É lei. Só quero que respeite os meus direitos. É só isso. Voltando a como o consumidor, então, mudou o seu comportamento. O consumidor conectado, parte significativa das famílias brasileiras tem acesso à internet. Talvez você, ah, mas minha avó não tem. Verdade, a tua avó não tem, mas você que é neto tem. Então você pode auxiliar, né, a tua avó numa reclamação. E o Estado ficando pra trás, né, com aquela história de vai, abre processo, fica na fila, aquele inferno que é a vida do consumidor. O Estado teve que se reinventar, o poder público teve que se reinventar. De que forma? Oferecendo pro consumidor alternativas. alternativas que dêem conta desse novo consumidor. Primeiro, que quer reclamar sem sair de casa. É justo a gente querer reclamar sem sair de casa? Justíssimo. Nós não temos tempo pra isso. Nós temos que trabalhar, nós não podemos destinar o nosso tempo livre pra ficar correndo atrás de fornecedor que não resolve a nossa vida. Dois, consumidor conectado. Três, nós temos no Brasil 5.500 municípios aproximadamente. Desses 5.500 municípios ou desse total, nós temos, em termos de PROCONs em cada cidade, cerca de 900. Pouca coisa. Muito pouco. Tem lugar em que o consumidor não tem onde se socorrer. Ele mora longe dos grandes centros, ele não pode reclamar, mas na nossa cidade tem internet também. Muito bem. Os PROCONs fazem juntos aproximadamente 3 milhões e meio de reclamações por ano. É bastante? É. Poderia ser muito mais, se o acesso fosse mais fácil. Porque o que o cidadão precisa, o cidadão 2.0, que são vocês, os filhos de vocês, é um Estado 2.0. Um poder público que disponibilize ferramentas 2.0. Nesta lógica, em 2014, e esse ano é um ano especialmente importante para mim, eu odeio futebol, antes que alguém fale uma gracinha aí. Não sei, só sei quem é o Pelé, meu rás, não sei nem quem que é. Segunda divisão, terceira divisão, não sei nem o que é isso. Verdade. Mas não é obrigada. Tem mais alguém que odeia futebol aqui? Não. Tamo junto. Época de Copa, eu não suporto, você ir na rua, não estaria batendo as pessoas na rua. Fala, cala a boca. Com aquelas buzinas, aquelas cornetas na cabeça da gente. Pois é, o que acontece? Esse ano é especialmente importante porque faz quatro anos que a gente colocou essa plataforma na mão do consumidor. Quatro anos. Honestamente, sem vergonha de dizer a verdade. Vocês conhecem o consumidor.gov? Quantos conhecem? Levanta a mão. Gente, o meu maior desafio é levar esse serviço para o consumidor. Nelson, se você me encontrar na rua amanhã e perguntar tudo bom, Cláudia? Eu falo, qual é o consumidor.gov? Eu não vou nem responder se está tudo bem. Por quê? Porque é o nosso desafio. A gente não consegue fazer chegar na mão do cidadão. Lá em 2000... Como é seu nome? Você? Rubens. Rubens. Em 2014, quando a plataforma foi lançada, toda a publicidade dela era alusiva à Copa de 2014, que foi aquela fiasqueira. E aí meio que melou a nossa vida. Porque não dá botar o quê no ar? Não tem como. Pois é. O que é o consumidor.gov? É uma possibilidade do consumidor reclamar sem sair de casa. Possivelmente, alguém deve estar pensando Ah, é que nem o reclame aqui. Alguém pensou isso? Não tem nada a ver com o reclame aqui. Primeiro, reclama aqui é uma empresa. Reclama aqui é um serviço privado. Consumidor.gov.br é um serviço público. Já parte de uma outra premissa completamente diferente. Certo? Dois e muito relevante. Como esses PROCONs fazem juntos dois milhões e três milhões e meio de atendimentos desses três milhões e meio dois milhões e meio aproximadamente são registradas as reclamações são registradas numa plataforma de atendimento que todos esses PROCONs usam que a gente chama de SINDEC. Como todas as reclamações são cadastradas nessa plataforma dá pra ter uma visão do comportamento dos fornecedores no Brasil. E pasmem, tem fornecedor que trata o consumidor do sul de uma forma e o consumidor do nordeste por exemplo de outra forma. O mesmo fornecedor. É duplo padrão de atendimento. Por exemplo, você vai num grande banco no nordeste e as pessoas estão sentadas no chão aguardando atendimento. No chão. Você pode imaginar? Uma pessoa humilde sentada no chão aguardando atendimento? Isso é um absurdo. Mas é isso. Esse é o Brasil. Lamentavelmente. Pois é. Então, a partir desses dados do SINDEC, que é esse sistema de acolhimento de reclamações utilizado pelos PROCONs, nós pudemos saber quem eram as empresas mais reclamadas em todo o país. Porque não adianta saber quem é no sul e não saber quem é no norte, não saber quem é no sudeste, se eu quero fazer uma ação que facilite a vida do consumidor brasileiro. Então, a Secretaria Nacional do Consumidor, com esses dados, chamou essas empresas. Nós precisamos resolver a vida do consumidor. O que as empresas fizeram? Toparam, Rubens. Por quê? Porque no consumidor.gov, embora se trate de uma plataforma que ela é oferecida pelo poder público, que a gestão dela é feita pelo poder público, pelos PROCONs e pela Secretaria Nacional do Consumidor, a reclamação é ainda entre você e o teu consumidor. Isso é relevante, gente? Super relevante. Por quê? A relação entre consumidor e fornecedor, pelo menos os grandes fornecedores, é uma relação de desconfiança. não é isso? Você tem conta em banco, mas você acha que sempre o banco vai te lograr. Não é? Você tem o contrato lá com a operadora de telefonia, mas você tem a impressão que essa operadora vai te lograr. É isso, não é? É um sentimento. É um sentimento. É como a gente percebe o fornecedor. O que é horrível. Quando o consumidor faz uma reclamação no consumidor.gov, ainda há possibilidade dessa empresa resgatar a confiança. Vamos pensar diferente aqui. Quando o consumidor.gov veio aqui para o Paraná, a gente ajudou a construir a plataforma. Participamos da construção. Eu entrei em contato com algumas empresas aqui para chamar essas empresas para adesão, porque as empresas foram chamadas. Vamos lá. se você entrar lá no reclame aqui, se você quiser reclamar contra o Nelsão, você pode. Concordam comigo? Você pode reclamar contra quem você quiser. É isso. Nelsão limitada. Você vai lá e reclama. O que o Nelsão vai fazer? Vai dar um toco. Não vai nem olhar a sua reclamação. Isso no reclama aqui. No consumidor.gov, o que acontece? A empresa topa participar. Então, o Nelsão chegou lá na Secretaria Nacional do Consumidor e disse eu quero participar. Eu quero atender o meu consumidor por aqui. Por quê? É muito mais barato para todo mundo. Não é isso? É um canal oficial de reclamações oferecido pelos PROCONs. Os PROCONs têm muita credibilidade. Eu não estou falando do meu PROCONs. Estou falando dos PROCONs. Claro que o meu também. Mas os PROCONs têm muita credibilidade junto à população. O que é muito legal. quando a plataforma veio para cá eu entrei em contato com algumas empresas. Aí tem o cara tosco, Sérgio. O que o tosco faz? O tosco diz assim ah, mas eu não quero me expor. Daí dá vontade de dizer sente aqui, meu filho. Deixa eu te falar. Não existe não se expor mais. Sabe por quê? Porque se você fizer alguma bobagem o que o teu consumidor vai fazer? Ele vai para as redes sociais. Sabe o que ele vai fazer? Vai te detonar. Então não existe mais na sociedade de hoje não se expor. Nelson agora anda na linha. Por quê? Porque ele não sabe. Não? Mas então tome cuidado. Porque sempre tem alguém com telefone celular com uma câmera. A gente mudou a gente mudou de endereço. Nós estamos em novo endereço um endereço bem no centro bem legal na Emiliano Perneta 47. Um pouquinho antes da mudança eu fui no I-99 que eu adoro comprar umas caixas. Caixa de colocar coisa para mudar as coisas do ProComp porque era fácil de carregar. Me fotografaram dentro do I-99 e pronto virei meme de novo. Que é isso? Estava lá fazendo uma compra para... O cara bota te tira e fala claro que fazendo alusão ao pijama. A vida é essa. Vou fazer o quê? Vamos lá. Aí nós chamamos algumas empresas. Aí teve o cara tosco dizia, Sérgio. Ah, eu não quero me expor. Aí tem o cara que é o visionário. O Boticário foi uma empresa que aderiu ao Consumidor.gov. Se tiver algum problema você reclama no Consumidor.gov. Sabe o que o cara do Boticário me falou? Eu posso dizer que eu sou a primeira empresa no Paraná a aderir? O que é isso? Inteligência. Isso é visão. São outros 500. Vamos lá, gente. Boticário transformou sabonete em presente. Você vai comprar um luxo luxo para dar para a Fernanda? Se aparecer com um luxo luxo lá, ela... Pô, Nelson. Você não vai num aniversário e leva um Rexona para alguém. Mas você vai no Boticário e compra um sabonetinho, desodorantezinho, um creme. Não é legal? Claro que é. É bacana. Então, você vê o quê? A mentalidade das empresas. De novo, o meu desafio é fazer chegar a plataforma na mão dos consumidores. A pergunta é que alguém deve estar fazendo. Eu posso reclamar contra qualquer empresa? Nelção Limitada está lá? Não, Nelção Limitada não está lá. Mas tem mais de 400 empresas que estão. E acreditem, meus caros, essas mais de 400 empresas são aquelas que mais incomodam vocês. Vou pedir para o Fernando, que é meu ajudante. Fernando, vamos lá. Empresas participantes. Deixa eu apontar que fica mais fácil. Aqui, Fernando. Empresas participantes. Clica lá. Aqui, vocês enxergam bem? Aqui está por segmento. Sobe a tela, por favor, Fernando. Deixa eu tirar a cadeira daqui. Pronto. Vamos lá. Administradoras de consórcio, agências de viagem. Vai subindo aí, Fernando, por favor. Bancos. Clica em bancos aqui. Mais para baixo. Aí. Olha aí. Baixa. Todos os bancos estão. Todos. Em 2015, nós fizemos um mutirão de negociação de dívidas pelo consumidor.gov. Gente que, como a gente, estava numa situação de endividamento. Nós atendemos, em 15 dias, 3.500 pessoas. Se eu tivesse atendido pessoalmente essas pessoas, eu estaria atendendo até hoje. Porque eu não tenho perna. Nenhum Procon tem perna para isso. Nenhum Procon de São Paulo tem 700 funcionários, tem estrutura para isso. Mas o que a gente quer é facilitar a vida do consumidor. E fizemos, então, um mutirão. 3.518 atendimentos. Tá? Vai para baixo. Vamos lá. Todos os bancos estão aí. Tá no banco. Bares, restaurantes, cartões de comércio eletrônico. Vocês gostam de comércio eletrônico? Eu falei para vocês que o consumidor quer as coisas hoje, né, Sérgio? Eu comprei um negócio no... Aqueles sites lá, né? Não, não é LX. Ebay, enfim. Meu, 40 dias para chegar. Não, é um teste. É um teste. É um teste, é paciência, né? Vamos lá. Comércio eletrônico. Aperta aqui para mim. Todo o grande varejo.com está aqui. Aqui é onde a gente compra. Né? Essa.com, girafa, ingresso.com, jocar. Enfim, depois vocês dão uma olhada lá. Vai descendo. Submarino, corretoras de seguros, editoras, empresas de recuperação de crédito, fabricantes de eletroeletrônicos para os de telefonia informática. vai subindo. Fabricantes linha branca, hospitais, plantas de saúde, operadoras de telecomunicações. Aperta aqui para mim. Ó, todas elas estão. Quando a NET entrou, teve festa. Que todo mundo, enquanto a NET está, ainda não, mas vai estar. Olha lá. Todas elas estão. E aqui eu não faço nenhum juiz de valor, não, gente. Muito pelo contrário. Supermercados, todas as aéreas estão, transporte aéreo. Agora vamos ver a performance das empresas. Volta lá, Fernando. Lá em cima. Volta no começo, lá no comecinho. Início. Aí. Vamos lá. Aqui você digita o nome... Calma, Fernando. Ele clica em 400, o botão não conseguiu seguir. Aqui você digita o nome da empresa contra quem você quer reclamar. Digam aí uma. Vamos pegar a operadora, mais legal mesmo. Skol, não. Skol, não. Skol que fabrica alegria. Vamos lá. Vivo? Não. Tim. Tim. Escreve aí, Fernando. Vamos lá. Ó, daí tem... O título aqui tem TIM e vai aparecer, tá? TIM, operadoras telecomunicações. Vamos ver a performance dela. Desce um pouquinho a tela. Vamos botar aqui todas. Todas. Ops. Todas. Agora desce a tela. 87.442 atendimentos no Brasil, desde que a plataforma está disponível, com 82% de solução. É bom ou ruim? Bom. Sem precisar sair de casa. Está no banheiro, baixa o aplicativo e faz a reclamação. Satisfação com atendimento. De 1 a 5, satisfação? 3,5. Bom? Bom. Reclamações respondidas, 99,9. Média de resposta. E aqui é o legal, gente. 5,6 dias sem o consumidor precisar sair de casa. Porque é isso. Nós temos que prestar um serviço para facilitar a vida do cidadão. Vamos lá. Vamos ver outra aí. Vamos ver a Claro. Vamos ver a Vivo. Vamos ver a Vivo. Esclare lá. Vivo. Aí. É Vivo e GVT mesmo, né? Todas. 124 mil, 90,8% de solução. Está bom? Fazer a reclamação é muito simples. Muito simples. A plataforma é muito amigável. É muito fácil de qualquer pessoa fazer a reclamação. Como é que funciona? Você vai fazer um login, uma senha. Um cadastro. Vai colocar teu endereço, teu CPF. Vai ver se a empresa contra quem você quer reclamar participa. Participou? Beleza. Vai contar o histórico, né? Dizer o que aconteceu. Olha, eu coloquei 30 reais de crédito, sumiram 20. Enfim, né? O que aconteceu? Qual é o seu problema? Estartou a reclamação? Deu um enter? A empresa tem 10 dias para dar uma resposta para vocês. 10 dias. Normalmente, as empresas entram em contato por telefone ou elas mandam um e-mail. Sempre quando tem um andamento na tua reclamação, você recebe um e-mail. Dizendo, olha, a empresa postou uma resposta. O que é muito legal. Volta lá, Fernando, para mim, por favor. Sobe aqui em indicadores. O Paraná, proporcionalmente à população, é o estado que tem o maior número de registros. O que é muito bom também. Relato do consumidor. Coloca aqui. Olha, eu estou fora da plataforma. Eu estou fazendo o que vocês estariam fazendo se estivessem consultando. Olha, quando a gente vai comprar alguma coisa, a gente não olha lá para ver a performance da empresa? Não é isso? Deixa eu ver se resolve. Eu preciso contratar um plano de telefonia. Tenho quatro opções. O preço é mais ou menos o mesmo, não é isso? A vida da gente. Hoje você pode portar teu número. Então não importa se teu amigo é. A gente fala pouco por voz e muito por dados. Você fala por WhatsApp. Os planos são parecidos. Eu quero ver como é que é o atendimento. Então eu vou fazer isso. Eu vou fazer uma pesquisa aqui. Quando o consumidor... Hoje é dia... Que dia que é hoje? Dois. Essa reclamação foi feita ontem. Será as Experian. Desejo que meus dados de consulta sejam excluídos. Olá, acabamos de responder a sua solicitação. Por favor, acesse o campo Interagir e confira a resposta. A nota do cara, cinco. Ele considerou bom. Um dia. Reclamou ontem. Teve a solução ontem. Pode subir um pouquinho. Aí tem o não resolvido. Aí vai, ó. Tá vendo? Não resolvido. Serasa tem um monte de coisa, gente. É impressionante. É porque Serasa tem a situação do débito. Vamos pegar um que não seja Serasa. Serasa hoje é o fornecedor que tá com mais... É impressionante, né? Por quê? Por conta do desemprego, do endividamento do consumidor. A Copel está. Volta lá na Copel. Tem que voltar lá em cima agora. A Copel foi uma empresa que imediatamente topou a DERI. Foi super legal. Vamos ver como é que tá a performance dela. Início. Não lembro, tá, gente? Início. Copel. Tem a Telecom. Você quer a distribuidora ou a... Quem fala? A Gilce. Vai lá. Copel. É que tem que olhar... São empresas diferentes. Tem que olhar uma por uma. Crica. Crica aí. Vamos lá. 60,2% de solução. É um índice bom. Não é um índice ruim, não. Tá? Montadora. Montadora. As montadoras não aderiram ainda. É. Prazo médio de resposta, 4,5 dias. Tem pouco registro, 972. Por quê? Gente, eu digo pra vocês. O meu maior desafio é fazer a plataforma chegar na mão do consumidor. Eu fico muito triste quando eu venho falar com as pessoas. E eu vejo que as pessoas não conhecem. Eu não sei mais o que fazer. Eu já andei de pijama na rua. Eu fiz uma aposta agora, dia 13. Com uma colega minha. Eu tava indo pro Procon de manhã, dia 13. Eu falei, gente, eu preciso fazer essa plataforma chegar na mão do consumidor. Aí eu gravei um vídeo. E essa minha amiga lá do Procon de Porto Alegre, ela é muito bonita. Ela é realmente muito bonita. A sorte é que eu postei a roupa. Eu tinha se postado a cara nem na minha casa. Tinha voto. Não, ia ser um fiasco. Fiasco, fiasco daí. Ia ser um horror. Era eu e o Pedro. Ia ser uma tragédia, Pedro. Pedro do céu. Não, deixa eu falar pra vocês. Ela é loira. Ela é muito bonita. Ela tem 1,70m. Ela é linda. E eu não. Isso aqui. Aí o que aconteceu? Eu postei com ela. Falei assim, Sofia, vamos fazer o seguinte. A gente vai apostar quem vai conseguir o maior número de compartilhamentos do consumidor.gov. Óbvio que eu ganhei de lavada, né? Eu tive 12 mil compartilhamentos. Ela teve 250. E ela foi trabalhar de pijama. Se eu tivesse perdido, eu trabalharia de taier. E ela, se perdesse, trabalharia de pijama. O nosso objetivo é óbvio, que é uma brincadeira. É óbvio que eu não vou trabalhar de taier nunca. E se alguém tem a intenção de me indicar o Mude Seu Look, esqueça. Porque vai arrumar uma briga enorme. Tem uns amigos que vêm com essas gracinhas. Eu vou te inscrever lá no Mude. Vai. O seu dentista vai adorar a TV. O que que acontece? Vamos lá. Tivemos, em 3, 4 dias, 15 mil novos cadastros no consumidor.gov. Qual que é o trabalho do PROCON nesse processo? Nelson faz uma reclamação contra a TIM, por exemplo. A TIM recebe a reclamação e trata. Dá uma resposta para a Nelson. O Nelson não concorda com a resposta. Não curtiu a resposta. A TIM... O Nelson vai lá e abre outra reclamação. O mesmo consumidor, o mesmo fornecedor, a mesma reclamação. O que que a empresa faz? Ela pode apagar a reclamação? Não. Ela manda para o PROCON e nós vamos avaliar se é caso de duplicidade ou não. Só nós é que podemos cancelar a reclamação. Lógico, né? Senão tinha lá um cara o dia inteiro. Del, del, del. Não dá, né? Segunda coisa. Quando o consumidor é mal criado. Né? Olha lá. Liberdade. Quando o consumidor é mal criado. Tem consumidor que é mal criado. Né? Que diz, ah, esse bando de não sei o quê. Aí é férios termos de uso da plataforma. Né? Reclamação em duplicidade. Reclamação quando o consumidor falta com urbanidade. Enfim, usa termos que não deveria. Quando o fornecedor não é aquele. Teve um, bem no comecinho, eu não sei se é a Philips ou a Filco, que tá, tem que dar uma olhada, não me lembro agora. Mas daí uma consumidora fez uma reclamação, daí eles devolveram, olha, não é, o produto é outra marca. Aí ela respondeu, foi bem engraçado, ah, eu achei que era a mesma coisa, não era, Philips e Filips são coisas diferentes. E aí a gente cancela a reclamação. Tem consumidor que tem mais de 100 reclamações. É impressionante. Tem. Tem o consumidor, sempre tem o consumidor, né? Quantos atendimentos nós temos no consumidor.gov? Um milhão de atendimentos. É pouco? É pouco? É nada. Gente, eu acabei de falar pra vocês que os PROCONs fazem por ano 3 milhões e meio de atendimentos. 3 milhões e meio. A plataforma tem um milhão em quatro anos. Divide um milhão por quadro, dá 250 mil por ano. É nada. Sabe por quê? Porque a gente não consegue fazer chegar na mão do consumidor. Então, eu conto com vocês. Baixem. Aí, ó. Olha lá o Pedro. Pô, Pedrão, me dá um abraço, Pedrão. É o cara, velho. É o cara. É isso aí. A gente tem que... Isso aqui, gente, é instrumento de cidadania. Instrumento de cidadania. Eu tenho e vou ter pra sempre, Sérgio, o consumidor que não vai reclamar na plataforma, porque ele não tem o perfil de reclamar na plataforma. Mas eu tenho uma enormidade de consumidores que não reclamam, porque não tem onde reclamar. Porque não sabe, né? Que agora tem. Então, a plataforma é superlegal, é um serviço público, é um serviço gratuito, que possibilita o consumidor reclamar de onde ele estiver. O que é muito legal. É o que a gente precisa. O que a gente quer é que resolvam a vida da gente. Não é isso? A gente quer que a empresa, quando a gente entre em contato... Porque quando eu falo empresa, eu estou falando de vocês também. Porque vocês são, de alguma maneira, a extensão da empresa. Não é isso? Que tenha uma alma legal lá que resolva a minha vida. Que me tire uma dúvida. E o consumidor, ele é mal atendido. O consumidor, ele não é... Ele é maltratado. Eu vou contar uma outra história que aconteceu comigo, Sérgio, para acabar aqui, para não encher vocês mais. Eu comprei um... É uma espécie de um tablet. É um leitor eletrônico. E eu não conseguia desligar aquilo. Falei, mas como é que desliga esse negócio? Falei, é possível. Eu sou muito burra, meu. Não desliga esse troço. Apertava tudo que era botão e não desligava o negócio. O que eu fiz? Mandei um e-mail. Entrei no site da Amazon e tinha lá um lugar, Pedro, para botar o telefone. Falei, cara, era oito horas da noite. Minha chance de esses caras me ligarem é zero. Eu terminei de colocar o número, tocou meu telefone. Quase caí dura para trás. Falei, não é possível, meu. Por quê? Porque a gente não está acostumado com isso. Nós estamos acostumados, ó, no lombo. Só canelada. Aí o cara me explicou. Falei, olha, o aparelho não desliga mesmo. Ele entra no modo de descanso. E a bateria vai se... Consome pouquíssima bateria em muito tempo. Quando você quer ligar, você tira ele do modo de descanso e beleza. No outro dia tinha um e-mail, no meu e-mail, com a mesma informação. É isso. Não pode ser difícil. Não pode ser difícil para uma operadora de telefone trocar um chip para o consumidor. Porque se isso for difícil, meus caros, o resto é impossível. Então não tem nada melhor quando a gente entra em contato com uma empresa. É o que eu digo sempre. A gente tem muito problema, tem um colega advogado aqui que me ajuda, não me deixa mentir sozinha. Os fornecedores, eles sempre têm a resposta, independentemente da desculpa, da pergunta. Às vezes, a resposta para aquela pergunta não é aquela. Então a gente tem que ouvir o consumidor. ouvir. Diga lá, meu são. Me conte. Não reaja. Interaja. Não pode ser difícil isso. É a tia do cafezinho que vai resolver a vida? Não tem problema, pode ser. Desde que ela resolva a vida. Ou é o diretor da empresa, o dono da empresa, o cara da fábrica, ou a tia do cafezinho. Se essa pessoa tiver o ânimo de resolver, dizer, olha, seu Sérgio, eu não tenho como resolver o seu problema, mas eu vou endereçar. Me dá seu telefone, que alguém vai entrar em contato com o senhor. É difícil isso? Não pode ser difícil. Isso é fácil. E eu tenho isso no Procon. Agora, como a gente mudou de prédio, nós estamos num prédio super bacana, vocês estão convidados a conhecer. Espero que não tenham reclamação, mas se precisarem, estamos lá. E a gente tem só dois andares. E eu acompanho o Facebook. Um cara chegou, ele chegou 8h45, o atendimento abre 9h. 9h15, metade do atendimento dele já tinha sido feito. E o cara estava puto, porque tinha um problema lá com não sei quem. Fotografou o atendimento e colocou no Facebook. Eu vi aquilo, o Nelson desci como uma bala. Eu cheguei lá, 9h16, o cara tinha ido embora. Aí eu liguei para ele, né? A gente pensa assim mesmo. Mas a gente não pode pensar com o fígado, a gente tem que pensar com a cabeça. No que eu posso te ajudar? Ele estava enlouquecido, com razão, eu não tiro a razão dele. Mas é ruim, a gente tem que saber lidar com as pessoas, não é fácil. Somos humanos, né? Não é fácil. O consumidor sempre espera um atendimento ruim. Eu resolvi o problema do cara e tal. Naquele primeiro momento, minha vontade foi dizer assim. Ah, está com problema? Eu não. Você está. Não posso fazer isso. Tenho que ouvir o cara e dizer assim. Vamos lá, eu quero te ajudar, eu quero resolver o teu problema. É isso que a gente espera de qualquer fornecedor. E eu sei, porque a minha experiência do consumidor me mostra que o consumidor está sempre aberto à solução. Então, meus caros, baixem o aplicativo, divulguem o aplicativo, me ajudem a fazer esse serviço chegar nas mãos do consumidor. Super obrigada pelo convite novamente. Adorei falar com vocês, vocês são super simpáticos. Obrigado.